salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo e a gente trouxe novamente o vídeo que tá bombando rapaziada que é o vídeo da bruta aqui rapaziada ó a gente trouxe aqui o que a balanga a balanga a gente fez a balanga aqui não terminou a balanga ainda a gente trouxe vídeo para fazer uma votação entre os inscritos do canal rapaziada duas votação é a gente colocou o pneuzinho ele não lembra não vai ver pneu tá aqui é só para vocês terem uma noção do tamanho da balanga olha o tamanho da balanga não roubou então a balanga vai ser desse tamanho que a gente tava falando que tava curta balanga comentou no último vídeo aí que tava curta que não sei o que lá que não sei o que ó ó o bacalhau vai cair vai desmanchar ó isso aí tá bom tá bom tá bom rapaziada então ó isso aí tá mais para balanga do que para balança aí balanga balanga essa é a balanga total rapaziada olha lá olha lá olha lá você vai se arrombar por aqui então rapaziada é só para mostrar para a galera como vai ficar porque não vai mostrar mais é mas já mostrou deu para ver como que tava né rapaziada primeiro pelo do outro mas acabou com a minha roda que é aquela roda da roda da fã falecida fã a gente não sabe se não usar roda a gente vai ser de ser veterinárias mesmo né o mano era só fazer assim ó é mim mim aí ó aí põe a roda de volta para a galera ver como que é o trem aí coloca a roda aí calzão aí quase que vai ficar no chão aqui rapaziada a gente vai fazer duas votação a primeira votação é o seguinte eu esqueci o bacalhau o nome da moto isso tá todo mundo colocando o nome da moto é não sei o que lá a fã fã norte com a fã sul horfan fã horfã horfã hornet netfã fã leti esse é esse lex fã mas é o seguinte eu quero que vocês inscritos de pra gente para mim tá me dobrado aqui dê pra gente o nome dessa moto aqui então o nome mais comentado aqui nesse vídeo e E mais criativo também. E mais criativo. Não adianta comentar uma baboseira aqui, um nome feio. Tem que ser um nome legal e mais comentado. Aquele cara que deu o nome e todo mundo curtiu o nome, porque é o nome mais... Vocês entenderam a bobota, né? Então, a gente vai deixar essa missão pra vocês pra gente definir um nome pra Funko Motor de Valdi, rapaziada. Porque essa moto aqui, qualquer evento que tiver, que autogiro tiver presente, a gente vai levar ela. Certo? E outras motos que tá vindo aí ainda. Então, e a segunda... A segunda opinião que a gente quer é... A balanga. Não, a balanga não. O bacalhau. O bacalhau, rapaziada. Que bacalhau que vocês acham que fica legal? Ah, você não vem falar bacalhau de estrada, mano. Pelo amor de Deus. Bacalhau de estrada, não. Nossa senhora. Qualquer bacalhau, menos de estrada, velho. Ah, não. Então, rapaziada, comente aqui qual é o bacalhau que vocês acham que vai ficar da hora. Esse bacalhauzinho de 150, um de CB300, um de Twister, um de CB1000... Não, de CB1000 não dá, é muito pequeno. É, sai fora, mas que ele desmonta da CB1000 não. Ó, resumindo, o que vocês acham do equipamento que eu fiz aqui, ó? Eu mesmo fiz, hein? Aqui, ó. O que vocês acham? Começa aí. O que vocês acham, galera? Vou mostrar pra vocês o que o Paulinho Superbike fez na 1000 e que ele vai fazer nessa moto, quando estiver pronto, com o escapamento, que vai ser surpreso esse escapamento ainda. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, vai sair fuga agora, hein? E o Maí que eu vou mostrar pra vocês, essa moto aqui vai fazer mais que essa aqui. Vai derreter. Ó. Ó. Se liga no bagulho, ó. Vai, ó. Tchau. 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 Bota pra dar tiro, filho Então A fã Vai ter o famoso Que é o cara do inglês O famoso Pops and Bags Pops and Bags Pops and Bags Pops and Bags É essa parada logo aqui Que vocês acabaram de ver aqui Então a fã vai fazer Mas pra fã fazer isso aqui Rapaz Vai ter que ter bastante like nesse vídeo E nos próximos vídeos que vão vir Então deixa um nome Pra gente Se vocês querem aí Sei lá Inventa Porque é nome aí Que a gente vai escolher um Mais lotado E mais bonito E também escolhe o bacalhau Pra gente colocar nela E calma aí Você a mulher já desenrola essa fita aqui? Já desenrola tudo já As rodas não é tem aí pra pôr Tipo assim Não é tem uma de titã Não Na verdade tem A da minha CB300 Pra pôr Só pra mais Gravar o vídeo Mas a gente precisa de roda ainda Então rapaziada Quem quiser Ajudar a gente aí Pelo amor de Deus Ajuda a gente E fazer uma doação Dois parazinhos de roda De CB300 Pode ser usadinho mesmo Sem pintar Que mãe pinta aqui Não precisa ter pneu Vai dar uma pintada aqui Então Rapaziada É isso aí É Não pode saber Se vai colocar o bacalhau O nome da moto E o nome de moto É Isso aí rapaziada A gente precisa das roda A gente precisa do bacalhau Não Bacalhau não Pra você saber O que que vai fazer com o bacalhau Qual é o pessoal Precisa o bacalhau A gente precisa saber A opinião aí da galera Sobre o bacalhau E o nome da moto Rapaziada Foi alongado Mas você falou pra galera Que vai ter um bilongo aqui Que dá pra gente usar ela Tanto assim Tipo ele tem que usar ela aqui A gente vai usar tanto aqui Como aqui atrás também Dá pra andar desde aqui Pra empinar O neguinho tirar um pega Com quem? Ó Pera aí Diz o neguinho Diz o neguinho Que quando tiver aqui É pra ele andar na rua E dar grau Quando tiver aqui É pra bater aí Coitadinho É pra bater no Carlinho Ô Ô Ô Não O Carlinho tem a MT-03 lá Só falta pôr o comando Não vai Só falta pôr o comando E a gente tem que já ir atrás da bomba de combustível Pra gente ir funcionar ela Logo logo Tá chegando o momento já De a gente funcionar Só que a gente vai funcionar A gente vai funcionar Vai funcionar e vai andar Não tem ação de funcionar aqui A gente vai funcionar já com ela no chão Já ela rodando Andando A gente vai funcionar e já sair O louco no mundo Então Por enquanto Acho que a gente vai funcionar ela sem nada aqui Depois Sem frente Sem nada Alguém E o painel E o painel Rapaz O painel Vocês vão ver o painel que vai ter nessa moto Mano A Street Fighter Vai mandar o painel pra nós Que a gente já conversou Ele patrocinou o painel com essa moto E os painel é top Ou não é Top Fica ligado no painel Que a Street Fighter vai mandar pra nós Mano Vai ser um painel top Fui bom Então vai segurando E detalhe Marca 399 Tá Vocês sabem que dá pena não Lênin Com dois piões na frente e lá atrás Agora com a turbinha depois Dinamão A gente vai colocar a turbinha nessa moto aqui Vamos fazer ela ligar primeiro Andar A gente vai ver É pra gente ver Vai depender da galera Vai depender do gosto Do meu povo Se o meu povo achar que tá gostoso Não vai fazer gostoso mais ainda Entendeu Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo A gente trouxe só pra vocês escolher O batalhado E escolher o nome da moto Beleza Próximo vídeo a gente já vai Eu creio que o próximo vídeo Já vai ter quase tudo finalizado Já rola num lugar O quadro ali é soldado Eu acho que já dá até pra tirar da rampa E empurrar lá no chão Beleza É nóis Até o próximo vídeo E até semana que vem Tchau 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 Tchau